Olá, tudo bem? Está no ar o programa Semana Republicana, diretamente da sede nacional do Republicanos em Brasília. Confira os destaques da edição deste sábado, 12 de junho de 2021. Com gestão de Marco Jorge, Roraima lidera ranking de liberdade econômica no Brasil. Sancionada lei que aumenta punição para crimes virtuais. E ainda, Ossésio Silva lança campanha de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Com gestão republicana na Secretaria de Fazenda de Roraima, o Estado conquistou o primeiro lugar no ranking de liberdade econômica do Brasil. Os dados foram divulgados pelo Índice McKinsey de Liberdade Econômica Estadual, com base nas ações e projetos de 2020. Roraima ficou em primeiro lugar no levantamento à frente de estados como São Paulo, Espírito Santo e Pará. Melhoria efetiva do ambiente de negócios no nosso estado. É orientação diária do governador Antônio Denário para toda a sua equipe, principalmente para o núcleo econômico, que nós possamos dar condição ao empreendedor, tanto para a atração de novos investimentos, como para o fortalecimento daqueles que já empreendem em Roraima. Então, ações como eliminação do subteto do simples nacional, fomento e geração de empregos, atração de investimentos do setor privado para setores estratégicos, como o energético, são exemplos daquilo que tem sido feito, além das ações que garantem e dão segurança jurídica para os empreendedores. O republicano Marco Jorge tem facilitado a vida do empreendedor e criado ambientes de negócios favoráveis ao desenvolvimento econômico de Roraima. Eu sigo os princípios republicanos, tanto no trato da coisa pública, de cuidarmos da melhor maneira daquilo que é público, daquilo que é da população, principalmente agora, enquanto secretário da Fazenda, Eu vejo muito de perto um impacto positivo quando nós fazemos qualquer transferência para as secretarias que cuidam na parte finalística. Saúde, educação, meio ambiente, qual seja a pauta. Então, é fundamental que estes princípios, antes de tudo, estejam sempre presentes e, principalmente, tenhamos foco para resolvermos os problemas do país. Marco Jorge já ocupou a Secretaria Executiva do Ministério do Esporte e foi ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Está em vigor a lei que aumenta a punição para crimes cometidos em ambientes virtuais, como a invasão de dispositivos, fraudes eletrônicas e estelionatos. Com o relatório do deputado federal Vinícius Carvalho, do Republicano São Paulo, a nova legislação pune com maior rigor as fraudes que têm se tornado comuns durante a pandemia de Covid-19, como estelionato e furtos. Os delegados, por sua vez, tanto federais quanto delegados do Estado, da Polícia Civil, eles se viam numa situação que prendia, mas daqui a pouco, esse criminoso, ele estava só, prestando serviço à comunidade. Após nós conversarmos com os delegados especialistas em crimes cedernéticos da Polícia Federal, também da Polícia Civil, nós conseguimos encontrar um ponto ótimo para poder inibir ou tentar ao máximo inibir a conduta religiosa. A nova norma altera o Código Penal e o Código de Processo Penal e amplia as condenações que agora podem passar dos 12 anos de prisão. Antes, a pena era de três meses a um ano e acabava sendo convertida em prestação de serviços comunitários. E se o crime for praticado contra idoso ou vulnerável, a pena aumenta de um terço ao dobro, ficando ainda mais rigorosa. O silêncio é a maior violência contra a pessoa idosa. Este é o tema da campanha lançada pelo Movimento Idosos Republicanos em alusão ao Junho Violeta e ao Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado no dia 15 de junho. A ação quer conscientizar a família e a sociedade sobre a importância de se denunciar casos de violência e maus-tratos praticados contra idosos. Eu quero chamar a sua atenção exatamente por essa campanha que a maior violência é o silêncio. Para quê? Se você sabe alguma coisa, tem conhecimento, um vizinho, um amigo ou até o próprio familiar dentro da sua casa, não o deixe denunciar. Por isso existe o número, diz que 100. Então, chama a atenção de toda a sociedade brasileira. Faz parte dessa campanha conosco. Junte-se a nós em favor dos nossos idosos. Durante todo o mês de junho, o movimento promoverá campanhas educativas de conscientização, além de realizar audiências sobre o tema e intensificar a divulgação dos principais canais de denúncia. Quer saber mais sobre os assuntos desta edição e conhecer as atividades republicanas em todo o Brasil? Acesse o nosso portal republicanos10.org.br. Você encontra tudo lá. Siga também o Republicanos nas redes sociais e fique sempre bem informado sobre o Partido 10 do Brasil. Por hoje é só. Até a próxima! Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil.